E aí pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Eu sou o BB, bem-vindos ao canal Viver Games e hoje estamos aí no jogo Fry Cry 6, né? Dando a continuidade da onde a gente parou, né? Nós vamos então nos encontrar com a espada, né? Pra ir atrás de um dos generais, né? E é isso aí, vamos dar a continuidade da nossa série, vamos lá pegar ele que a gente tem que terminar esse jogo ainda. E se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí pra vocês receberem os vídeos novos que saem todos os dias. E curtam o vídeo aí e compartilhem o vídeo com o pessoal e a gurizada de vocês, beleza? Vamos chamar o nosso aviãozinho aqui. Aí. Pegar ele. Vamos embora. Tem tudo pra dar errado. E aí. Tchau. E aí 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 Vamos de trás do Planador. Minha nossa, está bem estável o trache. Ah, belo pouso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não pode dar para o leão. Opa, tem um vaso aqui perto. Não faço ideia para que serve, mas tem. Cadê um vaso? Uma benção eu já não sei. Vídeo concluído. A gente está assumindo muito risco por um tenente. Tenente. Pode pular na água. E aí, pessoal, estamos chegando aqui no Caio Vilaréu, na costa de Omar. Então, bora para a missão. José Castilho. O que passou? Aquele merda do José Castilho. Sobrinho Capacho do Anton. Louveno e no locrio. O que ele está fazendo? Ele está... Ele está com o tenente que temos procurado. Parece mais um cientista. Vamos acabar com você. Não, não. Assim vai atingir o tenente. É, morreu. Ou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Troca. É, morreu. Ou, está bem ali. Eu preciso saber aonde aquele cientista está indo Vamos vasculhar o lugar atrás da informação Bora, talvez o tal amigo do aliponto possa ajudar Bom, vocês ouviram Vamos que vamos Vamos falar dele desde que foram alocados aqui Acredite, esse não é o trabalho dos nossos sonhos Médico, nem um noite só Bom, ela ainda pode comprar Mas o culpável é que você nem chegue a pisar nela Hum É bom ter silenciador nas armas, né? Será que dá pra entrar? Não E agora? Vamos para o outro lado Vou me meter com o que não precisa Mãe, meiazã Parabéns! Madre de dios! Oh! Cachorro! É, então tá, né? Ok. Ainda tenho que achar informações sobre o paradeiro do cientista. Então, vamos começar a coleta, né? Já que agora chumbei todo mundo mesmo. Parabéns! Já falo sexo e violente. Aqui diz que você tem uma vila na parte norte da ilha. Parabéns! 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 É, desculpa aí cachorrinho mas né? Bora, motoneta Eita Desculpa Ihuuu Bala comendo Cuidado Uhu Uhu Quê? Uh Ah, tem um helicóptero aqui Mas já é demais até pra mim Meu dog Achei Ai Coceira Resolvido Vou ter que trocar essa pistola aqui Acho que a outra é melhor É Tem mais dano Ai 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 Ah, legal Não posso chamar o carro Não tem armas de fogo forte aqui Acredito Fazer o que, né? Ah Ah Sem senha Idiota Vamos ver o que temos aqui Vamos O Elbequenio tem uma câmara de tortura cheia de páreas Fica debaixo do farol ao sul daqui Corrões Dá pra me botar lá dentro? Resolvido Vocês ouviram, bora lá Resolvido Bora lá Jogos Quê? Não tem um helicóptero Dizem Ah 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 Vamos ver se não é stormyolo de quem aparecer na frente. Ah! Arma com balas incendiárias. Legal! Tchau! Nossa, quase que eu passo. Bota merda nisso. Vem aqui, por favor. Bom trabalho, Dani. Descobri onde aquele cientista trabalha. O cingau que a gente viu mais cedo. O laboratório fica em Revenida. Me encontra lá. Ok. Então você vai me contar o que está acontecendo de verdade? Você vai saber quando precisar saber. E é isso aí, pessoal. Operação cumprida. Enrola a língua. Operação bem sucedida. Subimos de ranking. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu. E até a próxima.